Salve rapês, estamos aqui na Rick Street Park, olha só quem está no rolê aqui, mais uma vez, gravou o Caçadores de Pico comigo, nem sei qual o vídeo saiu primeiro no canal, mas já gravei um rolêzão com ele, e agora aqui ó, o Blue Barnabé, dá o ar da graça aqui também no canal, seguinte Raça, a gente, último dia aqui em Guarulhos, e tive que vir buscar o Bane Cagororo, na pista e aí aproveitei, e aí desculpa pro Blue pra gente fazer uma sessão de foto, cara, e aí eu tava ali, peguei a câmera, comecei a brisar assim, alguns ângulos, algumas possibilidades, que a pista vazia fica mais fácil, né, e durante o campeonato a galera tá treinando, gente na função de julgar também, é complicado ficar pensando nisso, e aí eu acabei de achar um ângulo massa ali, e vim aqui em time meio os dois, então é o seguinte, cara, o primeiro ângulo nesse pico, e cantei algumas manobras que vai ficar, que tem potencial de ficar legal com o ângulo que eu fiz, e aí nem sempre favorece a manobra dos caras, né, Yugi, porra, mas aí meu suíte, às vezes eu não perguntei nada, mano, não, é que tem ângulo, cara, e pico que a foto pede aquela manobra, né, ou pelo menos algumas, então tem uma lista aí de manobras, cara, que vai ficar massa, e aí dando certo, vocês vão ver a manobra no vídeo, e vão ver também aí na sequência a foto, e depois a foto vai tá no Instagram também, da Go Roller, dos caras, o meu, e aí vão pra cima, mas eles ainda tão aqui, ó, acho que tá bem no começo do rolê, o Gui tá colocando o patins agora, o Gui tá só aqui analisando, então estamos especulando ainda, mas vai fluir umas manobras da hora aí, se der tudo certo, beleza? Bora aí, esperar a galera calçar o patins, vamos começar. Então, cara, só confirmando, primeiro fica isso aqui, e cantei algumas manobras de a la ape ou de truspin, tipo a la ape top mistral, truspin mistral, deixa eu sair pelo portão, algum a la ape topside, aí pros dois é suíte, cabernáculo, look sinistro, pros dois é suíte, mas, ó, o ângulo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou entrar aqui nessa parte aqui onde é pra ser tipo um bar, fazer a foto por dentro da janela, me conta até ali já, vai ficar bem da hora, tem uma luz boa entrando pelo telhado, né, luz de vidro, então não precisa usar um ISO muito alto, a foto vai ter uma nitidez legal, já tá aquecido. Aí, Igor, a hora que tu quiser pular ali, é só chamar que a gente já faz a boda. O cara colocou, já desceu o cano de prima, já mandou back-savana de prima, até parece que é o local da pista. O Hugo que tá, tá praticamente no dia a dia da pista aí, trabalhando com o Ricardo no projeto. Eu nem queria que fizesse subir no caixote, eu quero só a parte descida, o apego é na foto, na parte da... o cara já vem de suéte pra trumiço. Manda outro, Blue. Vocês não reparem minha voz, já tô meio ruim, tá? Comecei, cheguei pra cá no final de semana meio ruim na garganta, foi sinistro. Se tá aquecendo. Pode entrar só dela direto também, se tu quiser, mas pode ser na troca. Ó, eu vou me posicionar lá na máquina. O maluco já tá... deu pra ver que tá no fogo. E o Gui tá aqui, o Gui tá com preguiça ainda. Vai se arrumar, vai se arrumar. Vão pra cima. Aí rapaz, se eu conseguir, vou parar aqui ó, janelão ali. Me posicionei, oi? Não, vai, como você fez ali, quanto mais no começo, melhor pegada. Ficou bom, acho que vai na boa. Entra no começo, o pique é curtinho, né? Então tem que ser bem preciso e a manobra vai encaixar. O Gui despeculado, né? Ó, o Gui vai mandar ali top mistrão. E o Gui trouxe aí. Para a Gui. Aqui eu já embatei, já foquei. A gente já deu uma penada na entrada da manobra. Pá! Opa! A cara já tinha tentado alguns. E tá com cara de que saiu melhor agora, hein? Aí... Depois aí ó, vou mostrar aqui. Depois ó... Aí a tratada já ajustada. Deu boa, hein? Deu boa, Gui. Mais um seguida aí. Apenas é o seguinte. Peguei, agora do Gui também. Valei top mistral. E me dei conta que a bateria na cama era frito. Não toca. Então... O plano de fazer uma sessão muito longa ficou meio comprometido. Essa bateria vai dar só uma direita mais alguns cliques. E... E aí a pergunta é a seguinte, cara. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. A princípio eu nunca fiz um parecido. Dá um salve aí. Que aí de repente eu já faço uma sessão lá na beira com a rapaziada também. E faço um vlog com uma sessão de foto aí. De repente dando... Algumas dicas de ângulos e configuração. Enfim. E de quem sabe de manobra tudo ao mesmo tempo, né? Dá um salve aí, Gui. Só que eu garantia que se a bateria acabar a gente tem um finality. Salve, salve. Valeu, Gui. Caso a bateria não aguente a gente já tem aqui um fechamento. Conseguimos fechar com duas fotos massas. Uma de cada pelo menos. E vamos tentar fazer mais alguma. E dá para deixar uns vídeos aqui. Por que não? Mesmo sem foto. Vamos deixar mais umas manobras. Eu vou ver se eu dou um pulo também. E... Aquele abraço, galera. Obrigado aí por acompanhar o vídeo. Ative o sininho. Precisa de patins. Peça acessórios. Só chamar o Agoroller. Quer mais informação de patins. Check a podcast aqui também. Quer vir patinar aqui na região de Guarulhos. Rick Street Park. Também tem a... Tem a Woodward também aqui pela região. Sensacional. O patins está acontecendo. Está crescendo. Está voltando. E é nóis.